Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulinho Gaidin, professor de percussão e bateria. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, para ensinar um instrumento novo, um efeito de percussão muito fácil de fazer, com coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente acaba jogando fora e dá para fazer muita coisa legal com essas coisas, tá bom? É isso aí. Bom pessoal, o material, um frasco de Danone, ou de leite, ou de PET de refrigerante, tá? É esse, vocês escolhem um que é o mais fácil para vocês, que vocês tiverem em casa, tá? Cinco pedaços de barbante, de mais ou menos 60 a 70 centímetros cada tirinha de barbante, são cinco, tá bom? Depois a gente vai precisar também de 50 anéis de lata de alumínio, tá? Vocês pegam essas latas de alumínio que vocês têm em casa e tiram os anéis, tá? E também vamos precisar de uma tesoura e de uma faca, para poder fazer os cortes. Então pessoal, a gente vai pegar o frasco, tá? Que a gente escolheu, vai limpar ele, tá? Vamos desmantar ele aqui, arrancar toda essa sujeira dele. Lógico, ele está previamente lavado, eu já lavei ele anteriormente. Arranquei o plástico dele, olha que bonitinho que ficou. A gente vai pegar, vai recortar ele. Vamos ver aqui um lugarzinho legal. Achei aqui, olha. Vamos fazer um furinho aqui, tá? Vamos fazer um furinho, olha. Para quê? Para que a tesoura entrar nele, olha. Depois que o tesouro entrou, a gente vai recortar esse potinho, tá? Bom pessoal, ó. Depois de ter cortado o frasco, a gente vai encurtá-los, tá? Vai deixar eles menorzinhos. E vai cortar a pontinha, para que a pontinha entrar aqui dentro. Tá ok? Então pessoal, das cinco cordinhas de barbante que a gente fez, a gente vai pegar a primeira, vai amarrar com o alumínio, com o anelzinho de alumínio, tá? Então a primeira coisa, a gente vai pensar assim, ó. Um palmo, e a gente vai amarrar aqui, depois de um palmo. Por quê? A gente vai precisar desse um palmo para depois, para poder amarrar. Desse um palmo aqui de barbante, para poder amarrar ali na garrafinha, tá? Então a gente vai dar um nozinho aqui, ó. Facinho, ó. Lacinho, ó. Ixi. Beleza, o primeiro. Aí vamos para o segundo. Vamos pegar o segundo, tá? Vamos colocar ele aqui. É muito fácil de fazer. Dá um pouquinho, vai levar um tempinho, mas vocês conseguem fazer tranquilamente. Outro nozinho, ó. Opa. Outro nozinho, ó. Coloca bem pertinho um do outro, ó. Isso é importante, ó. A distância de um do outro, ó. Tá? Vamos lá. Terceiro. A gente vai colocar dez aqui, tá? Para cada... A gente não tem cinco tiras de barbante? Então, para essas cinco tiras de barbante, a gente vai ter dez anelzinhos para cada tira de barbante. Aqui, pessoal. Tá pronto, então. Tá? Com dez aqui. Então, ó. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Eu fiz os cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai juntá-los, tá? Porque a gente vai amarrá-los. Vai fazer um amarril aqui, ó. Tá bom, ó? Aí, aqui sim, ó. Um nozinho. Aqui, ó. Tá? E vai fazer a mesma coisa embaixo. Tá ok? Tá. Outro lacinho aqui, ó. Na dúvida, pede ajuda para os pais. Ou para algum irmãozinho. Beleza? Isso aqui já está pronto, ó. Nossa... Anel, ó. Nossas estrelinhas já estão quase prontas, tá bom? Agora falta terminar. Beleza? Então, pessoal. Agora a gente vai fazer dois furinhos aqui atrás. A gente vai usar a faquinha que é mais fácil. Caso você for muito jovenzinho, pede para um pai, para o teu responsável ou para o irmão mais velho para ele fazer, tá? E já que está vendo, ó. A gente fez um furinho. Olha lá. A gente vai aumentando um pouquinho aqui, ó. Dois furinhos. Beleza? Porque a gente vai amarrar agora isso daqui aqui dentro dele. Com esses furinhos aqui, a gente vai encaixar. Vai dividir aqui, ó. Esses barbantinhos em duas partes. Porque uma vai ser entrado aqui no buraquinho e a outra vai ser entrado no outro. Pessoal, agora a gente vai fazer um nó. Presta atenção que eu coloquei por dentro, tá? A gente vai dar um nozinho aqui para ele ficar bem preso. Não precisa amarrar muito forte, não. Muito não, porque é bom ter um espaço no barbante aqui entre os instrumentinhos. Vai dar uns três nozinhos para ficar bem amarrado, certinho. E corta esse excesso aqui. Aí, ó. Bem amarradinho, beleza? Aqui, ó. Por enquanto é isso, ó. Uma sequência aqui, ó. A gente vai pegar a tampinha, tá? A pontinha do coisa. Vai fazer assim. Vai soltar ela. Vai colocar o barbante aqui por dentro, tá? A gente vai dividir também em dois aqui, ó. Isso aqui não precisa nem amarrar, a gente só vai dividir aqui, ó. Ops. Aqui, ó. Legalzinho. Vai segurar aqui assim. E, ó. Vai colocar a tampinha e vai enroscar, ó. Tá vendo? Depois de feito isso também, recorta o excesso aqui no lateral. Pronto. Tisera ruminha, hein? Aí, ó. Já temos o nosso efeito. Dá para a gente guardar ele. Aqui, ó. São os de estrelinha. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço, tio Paulinho. Tchau. 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 Tchau.